Olá, municipalista! Confira os destaques da atuação da CNM nesta semana. A CNM publicou uma nota sobre os impactos do resultado do censo demográfico. No documento, a entidade enfatiza que o censo não condiz com a realidade do país. A CNM alerta que o resultado impacta diretamente nos recursos transferidos às prefeituras, como o FPM, principal fonte de receita dos municípios e nos programas federais. A entidade vai atuar no Congresso pela realização de um novo censo em 2025. Foi sancionada a proposta que cria transição para a queda do FPM e garante efeito imediato do censo. Construído pela CNM após reunião com prefeitos de todo o país, O PLP 139 de 2022 foi convertido na Lei Complementar 198 de 2023. O texto estabelece regras para os municípios que tiveram alteração de coeficientes do FPM após o resultado do censo. No caso de mudança para uma faixa de coeficiente menor, o município terá transição de 10 anos para a migração. Já para os entes com oscilação positiva, os repasses do FPM ocorrerão normalmente com os valores atualizados. O censo demográfico e outras importantes pautas dos municípios serão discutidas na próxima semana aqui na sede da CNM. A reunião com os gestores ocorre na próxima terça-feira, 4 de julho. O repasse adicional de 1,5% do FPM para março estará entre as pautas. Faça a sua inscrição no site da CNM. Outros detalhes dessas e outras notícias você acompanha no nosso site e também nas nossas redes sociais.